Em 2018, o Brasil teve superávit de 29 bilhões de dólares com a China. Isso equivale a 7 vezes e meia o superávit brasileiro com a Argentina. A cada barril de petróleo que o Brasil exportou para os Estados Unidos em 2018, quatro barris foram exportados para a China. Por dia, os portos da China recebem 618 mil toneladas de minério de ferro vindo do Brasil. Isso corresponde ao peso de 13 titaniques e meio. Em 10 horas, o Brasil exporta 15 contêineres de carne bovina para a China. Se eles fossem empilhados, teriam a altura da estátua do Cristo Redentor. Só em 2018, o Brasil importou da China 6,7 milhões de pneus para automóveis de passageiros. Essa quantidade é suficiente para renovar os pneus de toda a frota de carros de passeio de Brasília. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL